Há 10 anos o Projeto Esperança atende crianças em idade de creche no bairro 1º de Maio. Hoje são 52 alunos que passam o dia na escola, recebendo educação infantil e 4 refeições. Para auxiliar na renda da instituição, a professora Silvia Kemmer começou a confeccionar sabão, a partir de uma receita de família. Diversas localidades da cidade decidiram contribuir com o projeto através da doação de materiais. O posto de gasolina, por exemplo, colabora com o álcool e o açougue com o sebo. O óleo utilizado na escola e nas residências é reaproveitado na confecção das barras. Além disso, as crianças já acompanharam o processo de produção e foram trabalhados conceitos matemáticos quando o sabão foi dividido em barras. Elas têm consciência da importância do projeto e frequentemente lembram os pais que o óleo não deve ser jogado fora, mas sim levado para a escola para ser reciclado. As barras são vendidas por R$ 2,00 cada uma. O projeto ganhou reconhecimento não só na região, como também a nível nacional. Ele foi um dos projetos selecionados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ficou em sétimo lugar e recebeu um investimento financeiro de R$ 200 mil, que possibilitou a construção do parquinho da escola. Em primeiro lugar, nós pensamos na preservação da natureza, porque nós observamos que tem muita gente que coloca o óleo usado da cozinha nos ralos ou até nos bueiros da rua. Então, nós, pensando nisso, nós organizamos um projeto. Nesse projeto, a professora Silvia Kemmer, ela tinha uma receita de sabão caseiro das vovós ainda de antigamente. Então, nós tentamos fazer o sabão aqui na escola e deu certo. A partir daí, nós divulgamos o nosso projeto e nós começamos a comercializar o sabão. Como nós vimos que esse sabão tinha saída, nós fizemos bastante propaganda e fomos vendendo mais e mais. E depois, então, nós participamos no ano passado de um projeto da Caixa Econômica Federal, que era exclusivo de preservação da natureza e também arrecadação de verbas. E esse projeto foi em todo o Brasil, onde participaram, assim, milhares de escolas e entidades. E em todo o Brasil foram classificados 72, sendo que a nossa escola foi a quarta colocada. Nós ganhamos um prêmio em dinheiro, que nós equipamos toda a escola. Também, durante todo o ano, ela foi mantida com esse dinheiro. E o nome também, que nós ficamos conhecidos, uma projeção nacional. E agora vocês continuam vendendo esses sabões? Nós continuamos. Aí, no ano passado, a TV Ux, através de uma aluna, que é filha da professora Silvia, também se interessou e veio até a escola. Aí, eles divulgaram, fizeram um programa, naquele, à noite, que é Olhares. E eles, com os alunos, também da divulgação, fizeram um selinho para nós. Esse selinho fica, a escola, o sabão está registrado e nós podemos comercializar, inclusive, nos mercados. E continuamos, sim. Quem estiver interessado em ajudar, em comprar, como é que faz, como é que entra em contato, liga aqui para a escola? Tanto na doação de óleo, em vez de colocar no lixo, podem encaminhar para a nossa escola, ligando, que nós iremos buscar, e trazendo aqui na escola também. E o sabão, ele é, assim, feito aqui na escola, só de vez em quando, porque a professora faz no fim de semana em casa. O telefone da escola é 3268-6395, e também, se quiserem entrar em contato pelo e-mail, é projesperanca.com.br. E aí E aí